E aí, suave de boas? Nesse vídeo que a gente vai ver ali é como criar o HTML e o CSS do Caption. O Caption é o que fica embaixo do Banner. Por que eu não chamei de Banner Title, então, o título do Banner, tá ligado? Em inglês ou em português. Porque a ideia é que os componentes sejam reutilizáveis em contextos diferentes. Então, se eu colocar Banner Title, eu tô prendendo esse título ao Banner. Eu não quero prender esse título ao Banner. Eu quero poder usar esse Caption em qualquer lugar. Então, ah, vou colocar debaixo dessa imagem, vou colocar embaixo de um, sei lá, em qualquer lugar, tá ligado? Ele é meio que um sub do subtítulo, acabou ficando com essa característica, a gente chamou de Caption aí. Então, é isso que você pode usar. Esse Caption é esse rolê. Agora, onde que a gente pode usar? Como esse layout só tem uma tela, eu não tenho possibilidades aqui na minha imaginação pra te falar agora. Mas você poderia usar em outros contextos, beleza? Então, esse é o rolê. Então, partiu lá, vamos criar. Se você não lembra qual que era esse Caption, esse aqui, beleza? Esse rolezinho aqui de baixo, ó. A gente vai criar o nome do filme. Então, a gente vai colocar o nome do filme, que é exatamente essa motreta aqui, que é o nome do filme que tá aparecendo aqui, beleza? E eu também quero me preparar pra nome de filmes grandes. Então, o que eu quero fazer aqui é colocar uns três pontinhos quando o nome do filme for grande ou algo parecido assim, beleza? Qualquer coisa, né? Ou não mostra todo o nome do filme, ou mostra, mas tem que passar o mouse em cima e ele mostra o nome do filme completo. Dá pra gente fazer alguma motreta assim, a gente pensar junto aqui, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a criar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar alguma relação entre essa imagem que vai vir e o nosso nome do filme. Essa legenda, esse Caption. E aí tem uma motreta aqui muito boa, ó. Que é uma parada chamada Fig Caption. Então, a gente pode criar uma tag chamada Fig Caption. Mas lembra que a partir de agora, a tag não importa pra gente na parte visual. Importa aqui na parte de semântica, né? E na parte visual, a gente vai usar o class pra poder usar ali o Caption. Por que que é a ideia aqui? A ideia da classe é poder reutilizar isso num título, num H2, num H1, num P, aonde eu quiser esse comportamento visual do Caption. Mas o conteúdo aqui, que é o nome do filme, vai ficar assim mesmo, dentro da nossa Fig Caption. Nome do filme, beleza? Que a gente vai colocar. Depois a gente põe o nome grande aí. Vamos resolver o problema sem o nome grande e depois a gente resolve com o nome grande. E aí que é uma coisa interessante nesse Fig Caption bonitinho, né? Pra usar o Fig Caption, é obrigatório você usar uma outra tag que envolve a imagem e o Fig Caption. Aí é obrigatório. O HTML que criou assim, que é a Figury. E eu vou trazer essa Figury e vou colocar aqui embaixo. Então, pra você usar o Fig Caption, que é a legenda de uma imagem, você tem que usar tanto o Figury quanto o próprio Fig Caption. E a Figury, a ideia é que é uma figura, né? Você tá transformando tudo numa figura, onde tem uma imagem e uma legenda. Não é obrigatório a legenda. Se você quiser só Figury com imagem, você pode. Se você quiser usar duas imagens e uma legenda, você pode. Duas imagens que retratam a mesma legenda. Tipo, sei lá, você nadando numa piscina. Aí você tem duas fotos sua nadando na piscina. Não faz sentido você trabalhar legendas diferentes. E as duas fotos, a mesma legenda. Você pode usar a mesma legenda. Você pode ter duas legendas pra uma foto. Você pode também, se for necessário, beleza? Você pode usar dessa maneira aqui, que você tenha a liberdade que você quiser. Agora eu vou fazer nos demais aqui, né? O que eu vou fazer nos demais? Eu vou fazer assim, né? Já que tá igual aqui todo o rolê, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar, vou copiar, que é mais fácil. Apaguei as outras duas e vou colocar as demais aqui. E eu pego e altero só o número da imagem aqui, ó. Um e dois. Um e dois foi ótimo, né? Apaga o um e vai pra dois. E apaga o um e vai pra três aqui, ó. Agora foi legal. Vamos voltar ali no navegador, ó. E vamos ver se já foi. Olha lá. As imagens já estão aqui, estão uma debaixo da outra. Não estamos nos preocupando com o espaçamento, por enquanto. Só com o estilo ali dos elementos, ó. Então a gente precisa estilizar essa parte do figCaption. Só isso. Então vamos estilizar essa parte do figCaption pra gente. Como é que a gente estiliza? Primeira coisa, figCaption, né? Que é o nosso Caption. Vou criar um novo CSS desse componente do Caption. Então vamos chamar aqui de Caption, ponto, aí o nosso CSS. E vou dar um Enter. Esse Caption maroto, a gente vai usar ponto Caption e colocar os comportamentos visuais. A primeira coisa que a gente já sabe é o color, né? A fonte ali tá usando a fonte first. Então o color traço first, beleza? Que a gente já especificou aqui no nosso base, ó. Já tenho especificado essa fonte aqui marotamente. Que a gente explicou nos vídeos anteriores. Então essa fonte já foi. Aí a gente tem que pegar o tamanho da fonte lá, né? Vamos ver se já foi aqui, ó. Não foi. Pô, esqueci mais uma vez ali a nossa index de importar o CSS do nosso componente. Então vou escrever link, dá um Enter. CSS barra o nosso Caption. Lembra, você não tem que se preocupar em deixar tudo no arquivo só. Porque fica difícil de dar manutenção. Tem que ser um arquivo CSS pra cada componente. E quando você for colocar em produção, aí você se preocupa no momento de colocar em produção. Como juntar tudo isso no arquivo. Juntar isso em dois arquivos. A melhor estratégia que for possível pra você, beleza? Vamos voltar aqui no nosso rolê pra ver o que a gente pode fazer. Agora eu acho que já foi legal, né? Deixa eu ver. Ó lá, já foi legal, tá vendo? Já tem aqui a cor bonitinha que a gente precisava. Mas não tem o tamanho e não tem a sombra. Então a gente tem que aplicar isso no nosso layout. Opa, deixa eu voltar aqui. Ih, eu abri errado. Agora sim, ó. Aqui no nosso Figma. Deixa eu voltar. Esse daqui, cadê? Cadê o nosso rolê? No inspect. Pronto, a gente já tem o tamanho da fonte. Agora tem o shadow, né? O text shadow. Deixa eu copiar o text shadow aqui pra gente. É 2px, 2px. Bem de boa. Copiamos o text shadow. Só que a cor a gente tá com variável. Vamos trocar aqui a cor. Traço, traço color, traço black first. Voltamos ali no nosso figma. E a outra coisa que a gente tem que pegar é o tamanho da fonte. É 18. Então vamos colocar esse 18. O fonte size é 18px. Salvou. Volta lá no navegador. Vamos dar um bisu, né? Como é que ficou? Ó lá. Já ficou legal. Beleza? Já tá bem bonito, bem elegante. Já tá funcionando bacanudo. É só isso que a gente precisa mesmo, né? Não tem nada ali pra esperar fazer o nosso rolê. O que mais que a gente pode fazer, né? A gente olhar aqui, ó. Se quebrar em duas linhas, quando quebrar, a gente tem a altura da linha. Pra realmente dar espaço entre a primeira linha e a segunda. E a altura da linha aqui, a gente pode ver, ó. Que é o line rate 24. Então a gente tem que aplicar esse line rate também, ó. Line rate 24px. Salvou. Volta ali no navegador, ó. Já dá um refresh legal também. Não muda muita coisa pra gente visualmente por enquanto. Só se quebrar em duas linhas mesmo. Tem mais alguma coisa pra gente fazer desse componente? Aparentemente não. Aparentemente é só isso. Lembra que o componente, eu não tô me preocupando com o posicionamento desse componente por enquanto? Eu falei pra você que eu vou criar um elemento que envolve tudo. Um componente que tá envolvendo os dois. Que vai mexer com o posicionamento da imagem e do título da imagem. E aí vai mexer legalzinho com o posicionamento, a dimensão, o espaço entre o banner e a imagem. Fica nesse componente pai. Pra ficar fácil de reutilizar o nosso caption. A gente vai poder reutilizar em vários lugares, né? Porque não tem uma margem, não tem um tamanho. Então isso acaba dando mais liberdade pra gente. E a mesma coisa no banner, né? O comportamento do banner ali a gente pode reutilizar da forma que a gente bem entender. Porque não tem dimensão, não tem nada meio definido, não tem margem. A gente fala, putz, em outro lugar eu quero esse banner, mas com mais imagem, maior. Aí você pode trabalhar em um ponto específico, essas características específicas. Aí o componente fica mais reutilizável, beleza? Essa é a ideia. Então tá bem bonitinho ali, ó. Tá bem legal. Então é isso, né? Criou o componente, já criou tudo que a gente precisava de estilo. Já usou a classe pela segunda vez. Já pra gente ir acostumando. Lembrando que o seletor de classe tem ponto. E você pode reutilizar aquela classe em qualquer componente, em qualquer, na verdade, elemento ali. O seu HTML. Pode ser uma tag H1, uma tag H2, uma tag H3, um parágrafo, um link. O que você quiser. Aonde você quiser aquele comportamento do Caption, você consegue reutilizar. Beleza? Então, é isso. Valeu, brigadão aí. E parte pro próximo vídeo aí na felicidade. E você que tá no YouTube, que não tá ao vivo aqui na twitch.tv.brunodev, onde eu tô gravando isso. Já dá aquele likezão, beleza? Já se inscreve no rolê do canal. Faz todo o rolê aí se você curtiu o rolê. Beleza? É nóis. Tamo junto. Partiu.